Black Ops 2 versão brasileira, eu mesmo Partiu balada Sua arma está travada, retardada Qual é, velho? Por acaso você viu Raul Gil passando por aqui? Sargento Woods Raul Gil na verdade é apresentador de televisão O que ele quis dizer a Raul Menemezer Não sei falar espanhol Isso é uma perda de tempo O velho está drogado Ó o respeito Ele veio até aqui e me deu isso e falou minha irmã Minha menina Quer dizer minha irmã em japonês, seu merdinha Eu acho que vocês tem que se preparar porque ele vai voltar Tá de programa novo Sargento, já falei que a gente não tá atrás do Raul Gil Esse não é terrorista Liga a câmera aí, baitola Ah O seu pai Era retardado igual você Flashback Ai meu Deus me ajuda, socorro Eu vou cair, ai socorro Eu vou cair, por favor Para de frescura garoto, na sua idade já era mais velho que você viu Eu vou cair nessa árvore, ai meu Deus Ai 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 carai, eu vou cair Segura no tronco, porra Segura no tronco, porra Eu vou cair Machucou ai moleque Ah, mas também eu quero saber não Por que que eu tenho que casubinhar? Não sei essa porra Olá Maison, como é que foi você? A gente tá precisando de ser pra missão viu Qual que é a parada? O Sargento Wood, a gente mandou ele pra missão né E aconteceu que ele foi capturado né Olha que absurdo, os caras capturaram o cara velho Olha que sacanagem É verdade Maison, a gente tinha uns 60 soldados Mas eu pensei, ah o Maison gosta de guerra Ele vai querer participar Tá, e ai vambora? Partiu, vai ser bacaninha hein, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vai ser bacana, vai ser legal Vamo, vamo, vamo Pai, pai Cê falou que cê não ia mais me largar pra ir pra guerra, pô Fica ai carai, que eu fui Tem que te falar um negócio garoto Cê é adotada É Com a nova câmara de bronzeamento Polichup Você vai conseguir aquele bronzeado uniforme que você sempre quis A gama de cores varia de moreninho até carne viva Ligue já e receba grátis também um pote de ômega 3 O que é isso? Ajuda a tirar esse cara daqui, pelo amor de Deus Que porra é essa? Não se preocupe com o soldado Clayton Já usei essa máquina, o resultado é incrível O cara vai ficar com bronzeado top Capitão, toma aqui a sua granada Muito obrigado soldado Kleber Homens, hoje é o dia da batalha Estão todos preparados É, hoje vamos lutar até todos morrermos Tiro, tiro, guerra Guerra, muito tiro Olha, quanto tiro Olha, tiroteio Olha, caminhão Bomba Uh, olha, explosão Soldado morto Sangue Olha, míssel Míssel explodindo tanque Que perigo Olha, caramba Guerra, guerra Tiro, mais tiro Mais tiro Atira nos cara com faca Olha só Mais tiro Olha, bomba 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 Olha, mas tiro na pessoa Olha quanta gente morre Maison Tendo informações que o Sargento Madeiras foi levado daqui Foi levado no navio da Friboi Vai com o Sub-Sargento Brigadeiro Pablo Ele é piloteiro de helicóptero Sub-Sargento Brigadeiro Pablo, essa viagem é realmente segura? É sim, pô Eu sou... Pô, sou um ótimo piloto Aprendi online Ai caralho, piloto de merda Puta merda Te dá uma facada Ai não, ai minha cara Ai não, meu pescocinho Tiro, tiro Guerra Guerra Tiro Ô Maison, me dá uma ajuda aqui pra abrir essa porta, cara É muito pesada Ixi Maria, sabia que eles não refrigeravam a carne Mas isso é ridículo Sargento? Sargento? Almoço Tá tudo bem, Sargento Você não precisa mais comer essa carne que eles deram pra você, Sargento Vai ficar tudo bem Bom, agora é só a gente ir embora Eita porra Olha a explosão agora Helicóptero atirando pra caramba Cuidado Jogou míssil no helicóptero Caramba, acertou o míssil Agora explodiu o helicóptero Caramba Eita, avessou o barco Jogou bugado Eita, com boca do cine Olha a explosão Hum, vou ser sorrateiro Vou pegar essas armadilhas e acabar com esses otários se eles nem saberem Vou colocar uma armadilha bem aqui E eu vou colocar uma armadilha bem aqui Eles não vão saber Eles não estão entendendo Vai acabar com o meu programa Eu sou muito influente aqui na... Qual que é o... Qual... Qual... Qual que é... Qual que é... Qual que é... Operadora não Qual que é o canal Qual que é o canal Do Alginho Não se preocupem, meu soldado Ele não vai fazer nada Descarnar a boca Não adianta Não adianta Meu próximo programa Vai bombar Bombar Vai bombar Meu próximo programa Ah, bombar Droga Demorei O tempo saiu tudo errado Pegue o seu banquinho E sai aí, meu óleo Hudson Corre muito Que eu impotenci o pessoal do Raul Gil É, agora a vaca foi pro Brad Hudson A gente não tem como sair vivo dessa porra não Tá vindo até helicóptero Olha a merda aí que deu Puta que pariu Por que que você tinha que impotenciar o pessoal do Raul Gil? Cara, olha a merda aí Olha o helicóptero do Raul Gil aí chegando Droga Merda Cai na mão, ô filha da puta Eita Que isso Fala aí, rapaziada Hehe, mas é foda a gente tem moada, hein? Ai! Não fica aí a ficar não, porra Ai, minha escombrinha aqui E essa é a história de como foi declarada a independência dos Estados Unidos Ou alguma coisa do gênero, não prestei muita atenção no que estava acontecendo E essa é a história de como foi declarada a independência dos Estados Unidos